Música E olá! Conheça mais sobre a Capoeira em Santa Maria, desde que o campo do FSM é um verdadeiro parque de recriação durante os finais da semana. E ainda o nosso quadro com o diretor do Centro de Educação Física e Desporto, o professor doutor Marco Aurélio Acosta. E agora, no Jornal da UFSM. Música O Ministério da Educação realizará, por meio da Capes do SESU, um diagnóstico sobre a proficiência em inglês dos estudantes das universidades públicas brasileiras. É o teste de língua inglesa TOEFL. A ação será implementada pelos programas Inglês Sem Fronteiras de cada universidade. Na UFSM, o teste será aplicado nos dias 31 de maio, 1º, 7 e 8 de junho, pela manhã e pela tarde. Todos os alunos podem participar. As inscrições para a realização do teste são feitas exclusivamente pela internet, através do site que aparece aí na tela. Bom, as inscrições devem ser feitas em até 3 dias antes de cada aplicação. Para mais informações, entre em contato através desse e-mail que aparece aí na tela. E desde 2002, a Associação Capoeira de Rua Berimbau divulga a cultura negra em Santa Maria. São mais de 300 pessoas que participam de diversas atividades aqui na cidade. O repórter Felipe Laude conversou com o mestre militar, que é uma das personalidades que lidera a associação e que recentemente ganhou o prêmio Diversidade Rio Grande do Sul no Palácio Piratini. Bom dia, Jair. Para falar um pouco sobre capoeira, eu estou aqui com o Luiz Antônio Loreto, mais conhecido como mestre militar, que trabalha com a capoeira há cerca de 25 anos aqui em Santa Maria. Bom, para começar, mestre militar, a capoeira não é bem uma dança, né? Como é que é a capoeira, na verdade? Bom dia, a capoeira é uma mistura de dança, luta, por isso nós falamos jogar capoeira, porque o jogo engloba a dança, engloba a luta, engloba a brincadeira, e a capoeira é tudo isso, né? Ela nasceu com uma luta no Brasil para o negro se libertar, e hoje a luta é outra, é a favor da inclusão social, é a favor da sociabilidade, é contra o preconceito, então por isso que a gente joga capoeira, joga com o outro e não contra o outro. Sim. Para divulgar a cultura negra aqui em Santa Maria, desde 2002 surge a Associação Capoeira de Rua Berimbau, que tu estás à frente dessa associação, né? Hoje, quantas pessoas são atendidas por essa associação? São mais de 300 pessoas, nós temos um grupo de 4 mestres, 3 contramestres e 13 professores de capoeira, que desenvolve a capoeira, a maioria em seus espaços gratuitamente para a comunidade, então nós temos capoeira de domingo a domingo, todas as noites em Santa Maria, gratuitamente, e todo sábado temos a nossa roda pública, que é uma roda que já tem, é tradicional em todo o estado. Sim. É bom a gente frisar também que vocês, né, têm filiais também no Rio Grande do Sul, tem números bem grandes de filiais e também no Paraná, né? Como é que é essa relação com essas filiais no estado e no Paraná? São nove filiais no estado, duas no Paraná, uma em Santa Catarina. Esses professores, mestres que estão em outras cidades, eles vêm até Santa Maria, eles fazem cursos, fazem treinamentos, eu vou também, eu vou, me desloco até essa cidade sempre, uma vez ou duas por ano, ou até mais, dependendo do local, e outros mestres daqui também vão e fizemos esse intercâmbio. Bom, recentemente, agora, no começo de abril, o mestre recebeu um prêmio, né, o primeiro Prêmio Diversidade RS, que foi vencedor na categoria Segmento Capoeira. Mestre Militar, qual é a importância de receber um prêmio como esse? Para nós é muito importante, né, porque a cultura popular, ela nunca teve seu devido valor, embora a cultura popular hoje é um importante instrumento educacional, né, uma ferramenta para a educação, né, e a gente nunca, normalmente, o agente da cultura popular, ele sempre foi reconhecido depois quando virou nome de rua, né, depois de morto há muitos anos, né, então, isso para nós é muito importante, e não é o mestre militar que está ganhando esse prêmio, é todo um trabalho que está por trás, toda uma associação, então, isso para nós é muito bom, que tem esse reconhecimento, tem esse respaldo, a capoeira está tendo essa visibilidade, né, inclusive a capoeira esteve na ONU, né, mostrando o potencial da capoeira como uma arte de inclusão, então, isso para nós é muito importante, ter essa divulgação e esse reconhecimento da capoeira, né, não do indivíduo militar, mas da capoeira. Sim. Há um tempo atrás, vocês tinham um projeto com a Universidade Federal de Santa Maria, daqui para frente, vocês têm interesse de, de repente, firmar algum outro projeto com a universidade, qual é a importância disso também? É, é muito importante pelo seguinte, nós tínhamos um projeto para seguir a atenção com a educação física, tínhamos as acadêmicas da educação física, e é muito importante porque a capoeira, ela tem um leque muito grande, ela atinge várias áreas, a sociologia, né, a geografia, a história, então, a capoeira, ela é muito ampla e ela pode estar sendo um recurso muito grande usado pela universidade, né, e hoje a capoeira é o nosso patrimônio material cultural, então, é muito importante isso, e aí temos a capoeira na escola, a capoeira em programas do governo federal, mais educação, são programas de Estado, então, são programas que vão ficar, então, seria importante a universidade ter, e toda essa comunidade universitária que tem, que às vezes fica ansiosa, teria uma atividade também, uma atividade lúdica, uma atividade prazerosa para fazer, né. Ok. Mestre Militar, muito obrigado pela entrevista, bom, quem quiser começar com a capoeira, o que tem que fazer? É só nos procurar, de segunda a segunda, temos aulas na Casa de Cultura, à noite, às 20 horas, Museu 13 de Maio, terça e quinta, ou todo sábado, entrar em contato conosco na Roda da Praça, meio-dia, que os capoeira estão lá e a gente pode estar dando contato, tá? Muito obrigado pela entrevista. Agradeço a oportunidade. Obrigado. Fica um convite, então. Já irá lá. Vamos agora, então, para o Rápido Intervalo. Na volta, veja as opções de lazer no campus. E estamos de volta. E olha, os finais de semana na cidade universitária tem sido de movimentação intensa. Isso porque os espaços para recriação estão sendo descobertos pela comunidade. E a nossa equipe esteve aqui no campus no domingo para registrar belos momentos de lazer. Um grande número de pessoas tem optado pela UFSM como local de lazer. Chimarrão, leituras, prática de esportes. E tudo isso acontece diariamente. O campus da UFSM virou um campus parque. O movimento do campus no final de semana também é intenso. O local de conhecimento se torna espaço de lazer, recriação e entretenimento. São famílias e rodas de amigos que vêm até a universidade para aproveitar o tempo livre. Olha, primeiro lugar pela natureza aqui, né? Como eu sempre digo, vamos estar lá para pegar um solzinho. E por ser maravilhoso, é calmo. Mesmo com bastante gente, é calmo. As pessoas respeitam, não tem muito barulho. Cada um respeita o espaço do outro. Aqui no campus o pessoal também aproveita para fazer um piquenique, trazer um lanche. Gabriela, conta para nós aí o que tem de bom aqui para nós. Tem pastel, bolo, refri, mate. Tu gosta de vir aqui para o campus para passear? Gosto. A gente vem toda semana praticamente para cá, todo domingo. Porque eu acho que é um ambiente gostoso, né? A gente consegue ficar na grama, consegue ver o movimento, tem cachorro, tem criança, tem família. Então, eu acho que é um ambiente que fica agradável, né? Pelo menos aqui em Santa Maria não tem muito lugar que a gente possa ir. E também eu acho que é um ambiente tranquilo, é seguro, né? A gente se sente tranquilo aqui dentro. Então, eu acho que é por essa comodidade toda, a gente está sempre por aí. A universidade tem se preocupado em receber a comunidade da melhor forma. Começamos inicialmente, colocamos banheiros químicos, né? Para amenizar um pouco essa carência de infraestrutura. Estamos também colocando uma quentinha para chimarrão, água para chimarrão. E paralelo a isso, queremos fazer então um projeto para poder recepcionar e dar condições para as pessoas virem aqui e se sentirem confortáveis nos finais de semana. Se o número de pessoas no campus aumenta por conta dos espaços de recriação, também os carros acompanham esse crescimento. No entanto, a possibilidade de um estacionamento em frente ao centro de convenções, onde há muita concentração do público, já foi descartada. A área será trabalhada pensando justamente nas pessoas que frequentam o lugar no final de semana. Também está em processo de licitação uma ciclovia, que deve abranger todo o campus. Jornal da FSM traz quadros informativos sobre os diversos assuntos da nossa universidade. Hoje é a vez de ficarmos informados sobre as ações do Centro de Educação Física e Desporto. Quem nos traz as notícias do CEPED é o diretor do centro, o professor doutor Marco Aurélio Acosta. Bom dia aos telespectadores da TV Campos. No último dia 14 de maio, o Centro de Educação Física e Desportos comemorou 44 anos. De uma história marcada por participação na sociedade brasileira e santamariense muito significativa. Por conta disso, o nosso centro inaugurou nesse dia, dia 14 de maio, o Memorial da Educação Física e dos Esportes, para resgatar essa história muito significativa dentro do conjunto da nossa instituição. Para que os telespectadores tenham uma ideia, nós tivemos aqui no ano de 79 o segundo mestrado criado na área de Educação Física no Brasil. Primeiro na USP, segundo aqui na nossa UFSM. Também o nosso curso de doutorado foi o primeiro da Universidade Federal de Santa Maria. Nos anos 80, a representação esportiva do nosso time de andebol foi campeã sul-americana. Levou o nome do Brasil, não só para a América Latina, mas para excursões na Europa representando a UFSM. Além disso, vários projetos de extensão já estão solidificados nessa história. O Núcleo de Terceira Idade comemora também no ano de 2014 30 anos de trabalho com essa população, com projetos de extensão, com pesquisa, com atividades junto à comunidade. O Núcleo de Educação Física Adaptada comemora também 20 anos, trabalhando com cadeirantes, com pessoas com síndrome de Down, enfim, uma gama de pessoas que até pouco tempo não eram beneficiadas pelas ações de educação física. Então, nos interessa, nesse ano de 2014, comemorando 14 anos, 44 anos, perdão, registrar essa história que é passo a passo junto com a nossa UFSM. Construída, certamente, por um número muito grande de docentes, de técnicos administrativos em educação, por alunos que passaram de uma maneira muito grande e significativa para compor essa história e aderiram à ideia de um CEFD que extrapola os muros e os limites da UFSM. Venha também você conhecer a nossa história. E ontem ocorreu a primeira das três audiências públicas propostas pela reitoria para discutir pontos de extrema relevância do calendário universitário e do ingresso na universidade. O auditório do Prédio 67 do UFSM recebeu estudantes representantes do sindicato das categorias envolvidas com a academia e também professores e membros do gabinete, inclusive até o magnífico reitor Paulo Burman. A próxima audiência ocorre hoje, em frente ao restaurante universitário, no Prédio da União. E amanhã a Câmara dos Vereadores recebe a comunidade para essa discussão. E na quinta-feira o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão faz a discussão final sobre esses importantes temas. E é claro, o Jornal da UFSM vai trazer aqui o resultado sobre as mudanças na data vestibular, se é que vai ter, e em políticas de ingresso na universidade, como a nota do Enem e as cotas sociais. Voltamos logo com o Jornal da UFSM. Jornal da UFSM está de volta. Bom, o agropecuário é um setor de economia muito forte lá na região norte do estado. E atentos a esse fato, o professor da UFSM criou o Laboratório de Estudos sobre Interface Planta-Animal. O projeto é desenvolvido no Departamento de Zotecnia e Ciências Biológicas da Unidade de Palmeiras das Missões. O laboratório já atende os agropecuários daquela região e quem explica melhor como é esse projeto e como é que ele é executado são os professores João Pedro Velho e Paulo Almeida. A agricultura é muito forte na região. Tem hoje a integração lavoura-pecuária com pecuária de leite, mas a bovinocultura de corte ainda precisa crescer. Em parte porque os produtores dizem, bom, eu vou compactar o solo. Então, vamos criar um laboratório para fazer esse estudo de interface planta-animal e ver se os animais são benéficos ou maléficos ao sistema da produção de grãos. O que a gente sabe da teoria, o que tem hoje da literatura, é que colocando os animais, eles facilitam a reciclagem de nutrientes. Então, muitos produtores têm aquela visão que vai prejudicar o solo e não é bem assim. Na verdade, é o contrário. Esse solo vai ser beneficiado pela presença de animais em função da reciclagem de nutrientes ser mais rápida. E além de a reciclagem ser mais rápida, além de ele ter a renda do grão, ele vai ter a renda da pecuária, o que é fundamental. Então, o curso de zootecnia está aqui na região de Palmeiras das Missões. Claro que não trabalha somente para a região, forma alunos que estão trabalhando o país inteiro. Mas o importante é nós estimular a pecuária, seja ela ouvindo cultura, caprino, bubalino, todas as produções de animais. Se eu entendi, professor, quero dizer que é necessária uma rotação nas culturas, nos campos, exatamente para uma questão que eu acho que é uma palavra de ordem de vocês aqui, que é sanidade e saúde. Você tem uma preocupação, parece, enorme com isso. Hoje em dia, o consumidor começa a se preocupar com isso. Bom, eu não posso consumir qualquer coisa, eu preciso consumir algo que me faça bem. E nós temos que respeitar isso, nós temos que produzir, mas respeitando a ecologia, a questão da natureza. Então, é justamente isso que nós vamos estudando. Como é que nós podemos produzir, respeitando, então, os recursos naturais, sem prejudicar, recurso água, solo, sem contaminar, e produzir um alimento de qualidade e sem contaminantes. Quando você fala a questão da planta animal, às vezes tem um preconceito de alguns produtores que acham que a produção tem que ser meio na monocultura, que pode prejudicar o outro. Esse tabu ainda existe, ainda, e para romper isso e fazer um projeto com planta animal, você está a desvantar esse projeto. Como é que é possível ter um argumento uma hora dessas, professor? Então, na verdade, existe sim, a gente tem, observa na região, e a gente está inserido aqui em uma região importante, agrícola, do Estado, na região de Palmeiras das Missões, e os produtores têm uma certa reserva em relação a essa questão de integrar pecuária e lavoura, por achar que a produção animal possa interferir em alguns aspectos no sistema de produção de grãos. Mas a gente tem feito alguns estudos, e esses estudos têm mostrado que os efeitos, ao invés de serem prejudiciais ao sistema de produção de grãos, eles têm, de certa forma, não têm provocado efeitos negativos no sistema de produção de grãos. E, em algumas situações, até têm melhorado as condições da produção de grãos. E a gente está com esse desafio aí, de poder mostrar para os produtores rurais de que pode-se, sim, a gente fazer integração lavoura-pecuária, de que os sistemas de produção, ao invés de ter um efeito negativo um sobre o outro, que, na verdade, é que a gente tem uma soma de condições que têm favorecido ambos os sistemas de produção. A gente tem, nessa região aqui, no período de inverno, a gente tem uma subutilização das nossas áreas, economicamente falando, quer dizer, é um desperdício, a gente está tendo um desperdício de área, que poderia estar sendo aproveitado economicamente falando e não está sendo utilizado. Muito em função dessa consciência que os produtores têm de que você pode ter prejuízos no sistema de produção como um todo. Eu acho que, dessa forma, esses estudos, eles podem auxiliar muito o produtor, no sentido de dar subsídios, de como você produzir, principalmente nesse período de inverno, onde a gente não se tem se utilizado as áreas, você pode botar animal, sim, nessas áreas de pastagens, você pode ter um bom ganho, né, de carne ou de leite e, no verão, você pode ter a sua produção de grãos sem problema nenhum. E amanhã nós trazemos mais notícias das unidades do FSM em Frederico Vestifale e Palmeiras das Missões e Agência da Hora com a TV da Hora. Bom, o Jornal da FSM fica por aqui e não esqueça de nos assistir também na internet pelo site fsm.br barra tvcampos e lá estamos ao vivo para o mundo inteiro. E não se esqueça de enviar críticas, sugestões, ideias e matérias para exibirmos aqui, ok? É só enviar um e-mail para tvcampos15 arroba gmail.com ou entrar em contato pelo telefone 3220 8624. Voltamos amanhã às 11h30 da manhã com reprise às 7h30 da noite. Obrigado e até lá! Música Música